Posso entrar? Como posso entrar se você já entrou? Primeiro se bate, depois se entra. Perdão. Pode entrar. Obrigado. Por acaso, o senhor anunciou neste jornal que eu precisava de um secretário que fale inglês, francês e alemão? Sim, senhor. Exatamente. E o senhor veio pelo anúncio? Não, pelo viaduto. Você está gozando de mim? Senhor, eu seria incapaz de gozar de uma pessoa tão importante como o senhor. Pois agora você acertou na mosca. O que você disse é a pura verdade. Sou tão importante que tem 800 pessoas abaixo de mim. Ah, isso não é nada. Tem um irmão que trabalha num negócio em que abaixo dele tem 8 mil pessoas. 8 mil? E o que ele faz? Ele é coveiro de cemitério. Chega, tá bom? Chega! Meu tempo é tão importante que não posso perdê-lo com conversa fiada. Olha, mas não grite, senhor. Se não estiver contente com o meu trabalho, me mande embora. Se quero as minhas férias, aviso prévio cumprido e uma carta de recomendação. Senão, não vou embora. Só tenho um pequeno detalhe, senhor. Eu ainda não o contratei. Ah, é verdade. Verdade? De forma que vou pagar só aquilo que você vale. Tão pouquinho? Não, não, não. Eu não trabalho por menos de um milhão ao mês. Bem, não aceitaria 400. Que isso já é 900. 500. 800. 600. 700. 700. 600. 800. 500. 900. 400. 400. Por 400 mil, o senhor está contratado. Está ótimo. Tem mais um detalhe, senhor. O senhor fala inglês? Ah, muito mal. Muito mal. Não, não, não sei nem uma palavra. Senhor, mas aqui está claro. Preciso de um secretário que fale inglês, francês e alemão. Se você não sabe inglês, deve falar muito bem o francês. Também não. É muito difícil se falar como é que eu vou falar. Bom, e alemão? Menos alemão, mas como homem, de alemão nada. Bom, então parece que não sabe ler, não? Aqui diz claramente, precisa-se de secretário que fale inglês, francês e alemão. Se não fala inglês, francês nem alemão, o que vem fazer aqui? Vim avisar que não conte comigo para nada.